Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou gravar para vocês um vlog aleatório. Mas antes, gente, se inscreve no canal esse botão vermelho que está aparecendo aí embaixo, deixa um monte de like para o YouTube recomendar meus vídeos, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando eu passar vídeo novo e bora para o vídeo. Então, gente, eu acabei de chegar da rua, tá? Eu fui comprar algumas coisinhas aqui para casa, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Então, gente, eu comprei aquelas sacolas ali, ó, não foram muitas coisas, ignora o barulho que parece que os vizinhos estão em obra, né? Mas eu vou tirar da sacola e vou mostrar para vocês o que eu comprei. Então, gente, começando aqui, ó, eu comprei este amaciante aqui da Comfort, ó, ele é muito bom, gente, o cheiro dele. Eu usei o azul, já usei o verde, mas esse aqui para mim é o melhor. Tá vendo? Brisa floral. O preço, eu não lembro também, não está com preço e eu não achei a notinha para mostrar o preço para vocês. Mas eu acho que foi R$16,00 que foi isso aqui. Comprei esses três sabão em pó aqui que estavam na promoção lá também da Comfort, ó. Aí eu comprei esse rosa, né? Eu acho que é a mesma fragrância do amaciante, né? Mas não, gente. Eu achei que era, mas não é. Aí eu comprei um desse e comprei dois desse azul, ó. Tá vendo? E esses aqui foram R$16,00, tá? R$15,99 cada um, né? Aí aqui comprei dois detergentes, que o meu só está o que está no uso, né? Comprei esses dois sabonetes aqui da Frances, ó. E comprei este do Rosinha. Comprei um litro de óleo. Comprei esse monte de miojo aqui, gente. Que são dois, quatro, seis. Seis. E eu nunca tinha experimentado desse, gente. Esse de frango com alho é uma delícia, tá? Esse aqui eu apaixonei por esse miojo. Apesar que eu não gosto muito de miojo, mas esse aqui eu adorei, tá? Muito gostoso. Também, gente. Aqui, eu nunca tinha encontrado por aqui na minha cidade dessa pipoca com cobertura. Sabor caramelo. Uma vez meu marido trouxe pra mim lá de Macaé. E eu amei. Ele trouxe pra mim de caramelo e também trouxe de chocolate, né? De chocolate eu não encontrei aqui. Mas esse aqui eu encontrei e é uma delícia. Eu acho que foi seis reais cada pacotinho desse, gente. E comprei esse... Ai, meu Deus. Esses empanados aí, ó. Da Perdigão. Que eu adoro dessa marca aqui, gente. E... Pra mim é o melhor. Também, gente, comprei... Gente, esse aqui eu acho que tá vinte e cinco reais. Também comprei esses dois peitos de frango, ó. Filé de peito de frango. Tá vendo? E foi quinze reais cada um. Tá? Quatorze e noventa e nove. Tá na promoção também, tá? Então, gente. As comprinhas foram essa, tá? Eram algumas coisinhas que estavam faltando. Gente, tem mais alguma coisinha que eu comprei aqui pra mim e pro Vitor Hugo? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa só eu tirar esse negocinho do chão aqui, gente. Essa... Essa carne eu vou pôr aqui no controlador. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei um tênizinho pro Vitor Hugo, gente. Que é a coisa mais lindinha do mundo. Eu comprei lá na Patrícia, tá? Os calçadinhos lá, gente, tá tudo na promoção. E olha esse sapatinho aqui. Que coisinha mais linda. E mãe? Você gostou, Vitor Hugo? Gostei. Você gostou dele? Gostei. Gente, e... E é, também não tô de comer. Olha que lindinho esse tênizinho. Aí aqui ele é assim, ó. E esse tênizinho, gente, tá custando trinta reais na Patrícia. Olha que lindinho. Muito lindinho, né? Pro Vitor Hugo eu peguei no vinte e sete, porque ele é forma grande. E também, gente, comprei pra mim uma saia. Ali na rua, né? Na lojinha ali. Deixa eu abutuar aqui, que ela tá desabutuada. Vou mostrar pra vocês que coisinha mais lindinha. Ó, gente, a sainha é essa, ó. Branquinha. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Dá pra vocês verem melhor. Ó, gente, a saia é essa. Tem esses cadacinhos aqui pra amarrar, ó. O tamanho dela é trinta e oito, ó. O preço tá aqui, ó. Tá vendo? E eu acho... Ficou lindinho em mim, gente. Não gasta eu arrumar nada nela. Deixa eu virar atrás pra vocês verem como que ela é. Ela tem tipo esse elastiquinho aqui. Tem essa etiquetinha. E é assim, ó. Meio desfiadinha embaixo. Pensa na sainha que ficou uma gracinha em mim, gente. Foi essa sainha, ó. Gente, vocês ignorem aqui o cabelo da pessoa, porque o cabelo tá uma tragédia, né? E eu vou dar uma organização aqui em casa, gente. Uma limpeza aqui, porque tá um pouco bagunçada, né? Mas primeiro eu vou guardar essas comprinhas, gente. Vou abrir a geladeira aqui. Aí eu vou guardando. Bem que a geladeira tá bem bagunçada. E também o congelador, gente, não cabe muita coisa, entendeu? Então eu não posso ficar comprando muita coisa, porque senão onde que eu vou guardar esse monte de coisa, gente? Porque antes eu tinha uma geladeira bem grande, mas agora eu vendi e comprei uma pequenininha, gente. Mas futuramente eu pretendo comprar outra geladeira grande pra mim, tá? Eu tô louca numa geladeira que eu vi, gente, na internet. Não sei se eu vou comprar ela, né, gente? Porque ela é um pouquinho cara. Mas meu sonho é ter ela, sabe? Quando eu puder comprar, com certeza, se eu tiver o dinheiro, eu vou comprar dela. Vou deixar uma fotinha dela passando aqui no canto pra vocês verem como que ela é linda, gente. Ela é modelo inversa, sabe? E eu achei ela muito linda. Eu tô apaixonada com ela. Gente, eu acho que eu vou ter que dar uma organização aqui no meu armado, arrumado aqui dentro. Porque tá meio desorganizado, mas não dá tanto. Eu acho que vai dar pra colocar, porque eu não comprei, igual eu falei, eu não comprei muita coisa. Depois eu vou voltar lá e vou comprar algumas coisinhas que tá faltando. Eu comprei esse miojo aqui, gente, porque às vezes a gente não tá com tempo, tá na correria, né? Aí eu faço pros meninos, mas particularmente eu não gosto muito de miojo. Aí eu vou guardar essas coisinhas aqui e volto aqui pra atualizar vocês de mais alguma coisinha. Gente, eu falei pra vocês que eu ia dar uma organização aqui em casa. Aqui em casa parece que passou um furacão, sabe? Eu limpo, limpo casa, gente. Mas no outro dia... O Vitor Hugo... Olha aqui. Se precisa desse monte de... Aí tem brinquedo, máscara, tem tudo. Aí vai só bagunçando, só entulhando, só entulhando. E eu vou mostrar pra vocês o que que o cachorrinho fez aqui. Ele tá muito arteiro, gente. Todd, vem cá. Ó. Vem cá, Todd. Vem cá pra gente conversar. Vem. Ó, gente, ele tá aqui, ó. Olha o que que ele fez no meu tapete, gente. Olha só, ele rasgou. Ai, peraí, deixa eu levantar. Olha, ele rasgou tudinho no meu tapete, ó. Ele tá ficando muito atrevido, ele não era assim, não. E olha aqui no chão como que ficou, a ré do Todd. Olha no chão, gente, de pelo que ficou do tapete, ó. Isso aqui foi tudo que ele cortou. Todd. Ó, e eu tô falando e ele tá continuando, né? Pra vocês verem que... A prova do crime tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Gente, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como que tá aqui em casa. É... Tem a bagunça, né, gente? Porque aqui em casa é pequeno. Tem a bagunça, mas não é nada que fala. Nossa, que coisa. Rapidinho eu dou uma organizada nisso aqui. Na sala tá assim, ó. Tá o meu tripé ali, ó. O painel tem isso aqui, que rapidinho eu organizo. Aqui no sofá tem umas coisinhas espalhadas. Como eu falei pra vocês, o Todd tá... O verdadeiro caos da ruessão, ó. Ele rói tudo que ele vê pela frente, ó. Ele não era assim, gente, mas... Não sei o que tá acontecendo com o Todd, ó. E o que ele pega de brinquedo, vira... E vocês podem comprar aquelas coisinhas pra ruer, gente, ó. Inclusive, eu acho que tem algumas espalhadas por aqui, ó. Ó, tem aqui na escada tem um jogado. Tem esse osso, ó. Vocês podem ver que ele tá intacto. Não tem um estragado, mas... Tem bolinha, gente. Tem um monte de coisa. Mas a vontade dele é de destruir os brinquedos do Vitor Hugo, ó. Aí aqui tem outro, ó. Esse aqui ele não conseguiu destruir porque... Ó, viu como que ele tá? Mas esse aqui, ó, gente, ó. Nariz, olho, as duas mãozinhas e as perninhas. E quem é o responsável por estar destruindo tudo? É esse cachorro aqui, gente, ó. É esse cachorro. Tá vendo? É você que tá destruindo isso aqui tudo, né, Todd? Ó. A situação. Deixa eu não sair do meu foco, gente, ó. Meu colchão no chão. Como vocês sabem, eu durmo no chão, gente. Eu vou comprar uma cama. Também tem que pintar essas paredes. Relevem. Ó. Aí o Vitor Hugo dorme na caminha dele. Ó. Tem algumas coisinhas jogadas pelo chão que o Todd destrói. Isso aí é um papel de biscoito que ele rasgou tudo. A caixinha dele dormir. Vocês podem ver que ele já tá destruindo ela todinha, gente, ó. Ele já abriu um segundo furo, ó, do lado de cá, ó. Eu fiz esse furo aqui. Ele mordeu, rasgou. E pra lá ele fez mais, ó. Então. Gente, eu vou tirar aquela coberta que tá ali no sofá. Eu vou tirar e vou colocar pra lavar. Aqui, gente, tem a vaquinha do Todd, que é a namorada dele. Aqui é a ração. Aí eu coloco um monte de besteira ali. Na cozinha é só eu passar um paninho no fogão, que também tá bem engordurado. Pratinhos pra lavar. Um pouquinho de roupa pra lavar. Inclusive, gente, eu trouxe umas blusas do bazar pro Talisson. Da loja lá da... Da loja que depois colocou pra lá, ó. Pra vender no bazar, ó. Tá vendo? Essas blusas aqui, ó. Elas são novas, ó. Tirei a etiqueta pra lavar. Dá até o pininho aqui, ó. E tá com preço ótimo. Eu trouxe um monte, gente. Só que eu coloquei um pouquinho de sabão aqui, ó. Pra me lavar elas. Ó. Olha pra vocês aí. Que são uma mais linda que a outra. São todas novas, gente. Essas aqui. Eu trouxe lá do bazar da Marli, ó. Lá no final da rua, gente. É em frente à fia do restaurante. Ó. Trouxe essa também. São no tamanho 14 e 16, ó. Trouxe porque tá muito barato. Compensa muito que são blusas novas, gente. E eu não tenho vergonha de falar que compro as coisas, ó. Assim, no bazar, gente. Porque se tiver barato, eu compro mesmo, tá? Não adianta. Ó. Trouxe essa neutra, ó. Essa é no 14. Não, é no 16 também. Ó. Trouxe ela lisa, né? Que é um cinza lisa. Eu amo cinza, gente. Ó. Tem mais aqui, ó. Essa aqui também é num verde, ó. Aí. Pera aí, gente. Que eu vou aproveitar e vou colocar pra lavar. Porque eu já tô com roupa aqui pra lavar, ó. Aí trouxe essa também, ó. Tá? É a loja que levou algumas roupas pra lá, gente, ó. Pra vender, ó. Essa é no 14 anos. Olha que linda. Tá vendo? E tem de vários preços, gente. Tem de cinco, tem de seis. Tem de vários preços, ó. Tá vendo que linda? Deixa eu ver. Eu acho que... Ah, tem uma vermelhinha aqui também, gente. Ó. Eu tô sacudindo, gente. Porque eu coloquei sabão dentro da máquina, ó. Aí tem essa também, ó. Você pode ver que estão... São todas novas, ó. Aqui tá até com um negocinho. Depois eu vou cortar. Aqui. Ó. É um vermelhinho, ó. Básica também, ó. Isso aqui é sabão, tá, gente? Não é mancha não. É sabão em pó. Foram essas. E trouxe algumas também que a minha irmã ficou pro meu sobrinho. Eu vou colocar mais roupa aqui pra lavar, gente. Gente, as roupas aqui eu já coloquei pra bater. Lembra que eu falei que ela tinha dado um probleminha no enchimento, gente? Pra encher ela tava transbordando? Eu comprei a pecinha no Mercado Livre e eu mesmo troquei, gente. Ó. E agora ela tá top, tá? Ó. Tá enchendo um pouquinho mais rápido. E a pecinha, gente, custou 40 reais a pecinha. Tá? Então, gente. Enquanto as roupas vai batendo... Eu organizo pra cá, tá? Não é vlog de faxina e nem nada, tá, gente? É só organização. Então, gente. Ó. Eu acho que eu acho que eu estou invisível 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 O que é isso? Tchau, tchau 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 Então, gente Eu já organizei aqui em casa, né? Acabei agora E agora só falta a roupa ali Pra acabar de bater, pra me estender E também falta eu pegar umas roupas lá em cima pra drobar Mas eu não vou fazer isso agora Eu vou esperar acabar de bater a roupa Pra me pegar lá E... Deixa eu sentar aqui um pouquinho Que eu... Eu cansei, né, gente? É... Então, gente Eu quero estourar aquele milho de pipoca, né? Eu vou lá na minha mãe Porque aqui em casa não tem micro-ondas mais Que eu vendi o meu micro-ondas pra ela Então eu vou lá pra me estourar aquela pipoca Então, antes eu vou mostrar pra vocês, ó Limpei o chão Vou mostrar rapidinho, ó Aqui tá arrumado Aquilo lá é o tódio que colocou, ó Só tem aquele tripé pra me guardar Tá assim, ó Aqui no banheiro também, ó Tá limpo Tá vendo? No banheiro tá bem limpinho Ó, coloquei o mesmo tapete que ele roeu Ele tá aqui, ó Aqui na cozinha também tá Ó, só volto a fazer almoço Que eu vou só estourar aquele milho de pipoca E vou voltar aqui Aqui na varanda também tá Ó Tá bem limpinho Ó, tem uns calçados ali no muro Que o Thales lavou Ele vai colocar pra guardar, né, gente? Então eu vou pegar o milho aqui e vou lá Ó, gente Agora eu vou estourar a pipoca, ó Abre ela aqui pra mim, Thales E ela vem assim, ó Ela vem com a cobertura separada, ó Tá vendo? Então eu vou colocar ela aqui Vou colocar aqui no micro-ondas da minha mãe Ó E aqui nele já tem a função de pipoca, ó Aqui, ó Vou deixar aqui estourando e volto com vocês Ó, gente, a pipoca ficou assim, ó Pega Não Pega Você já comeu? Não Boa E o Vitor Hugo? Gostei Então, gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Beijo, tchau Tchau